Música Visita importante, prestigiando junto com o governador esse grande evento do Cavalo com a de Milha isso é fantástico, um grande negócio para o país movimenta a economia do estado, movimenta a autonomia da região movimenta a economia de Araçaturno são eventos como esse que desenvolvem o país, desenvolvem uma região Música Secretaria de Agricultura e Abastecimento Governo de São Paulo